Hoje a gente vai comentar sobre o Infinix Note 12. Para quem não sabe, esse rapazinho aqui é da marca Infinix, que é muito conhecida no Brasil afora com seus lançamentos, né? Porque assim, quem não sabe, esse rapazinho aqui, galera, ele é um aparelho que concorre diretamente com o Redmi Note 11 da Xiaomi. A gente recebeu esse modelo para teste aqui, né? Vou fazer um resumo, falar o que eu achei sobre o aparelho. E assim, o que mais chama a atenção nele é justamente o alto custo-benefício. Que a gente está falando de um smartphone que tem o MediaTek G96, que é mais potente que o chip presente no Redmi Note 11. Acredito se quiser. Tem 5.000 mAh de bateria que recarregam com 33 watts, incluso na embalagem. Expansão de memória, né? Suporta dois chips e ainda suporta um cartão de memória. A tela é Full HD com tecnologia AMOLED de bastante qualidade. Nesse vídeo a gente vai te resumir. Se ele vale a pena, se é um aparelho interessante, porque eu não tinha falado com ele ainda nas mãos e agora eu posso falar com autoridade. Bora lá rodar a vinheta. E não se esquece que estamos na semana do mega saudão do AliExpress. Está rolando muita promoção e tem vários links importantes aqui embaixo para vocês aproveitarem as maiores ofertas, tá? Principalmente de smartphones da Xiaomi, da Infinix, da Realme. Várias marcas estão fazendo muito sucesso. Acompanhe também nossos grupos de ofertas no WhatsApp, que muita gente está aproveitando, beleza? E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Eu fiz um vídeo comentando sobre o Infinix Note 12. Um super lançamento da marca Infinix que ficou muito conhecido no Brasil com alguns lançamentos, né? Que a marca chegou no Brasil em parceria com a Positivo, dando dois anos de garantia. Você não tem os anos de garantia nesse modelo aqui porque ele não foi lançado oficialmente ainda aqui. Mas com certeza vai ser lançado. Porque ele é muito bacana, cara. Um smartphone super completinho. Mas olha, faz o seguinte, deixa o likezão aí embaixo. Não dê bola não. Deixa o like aí pra gente. Ajuda a gente comentando também aqui embaixo alguma informação importante. E se você está aproveitando aí o mega saudão do AliExpress, né? Esse smartphone aqui, galera, pra gente começar a papear sobre ele, igual o Redmi Note 11, ele tem uma tela também AMOLED. Eu cheguei a comparar os dois ali pra matar a curiosidade e não notei muita diferença de um pro outro. Só vi mesmo que aqui os vídeos, as informações, parecem mais nítidas por conta da tecnologia do processador, né? O processador, ele sempre tende a puxar mais as coisas com um boom de nitidez maior pra parecer que tem mais qualidade. Mas é bobeira isso. É tudo do mesmo jeito. A mesma qualidade. A tecnologia é a mesma, né? Um Full HD com painel AMOLED, assim como o Redmi Note 11. Ele tem entrada pra fundo de ouvido aqui, como vocês podem ver. Mas falando em estrutura, diferente do Redmi Note 11, ele não tem a estruturazinha pra infravermelho. Apesar de que, ó, vou até mostrar pra vocês, eu tava vendo um vídeo do canal, ó. O som sai embaixo. E sai em cima. Ele tem um som estéreo. Rapaz, é completinho demais, né? Se você ver pelo menos em desempenho, ele aparenta ser melhor que um Redmi Note 11 em desempenho. Em qualidade, vocês vão ver aqui quando a gente falar dos outros pontos. Como eu já falei, ele tem um Dietek G96. É bem potente. Muitas marcas utilizam esse processador nos seus aparelhos. Até a Realme utilizou nos seus aparelhos mais potentes. Esses aparelhos usam esse processador porque ele é autenticado, é muito bom. Todo mundo recomenda, né? Ainda mais com bateria de 5 mAh que recarregam com 33 watts. Isso é muito bacana de mencionar. Só que eu acho que o ponto, assim, pô, só falando bem do aparelho, já. Pô, só fala bem. Pois é, agora eu quero falar do ponto que eu achei que ele merecia melhorar. Que é sobre a câmera dele. Essa câmera dele tem 50 megapixels com tecnologia Ultra Night, né? É uma câmera que consegue ver no escuro aí. Na verdade, é só uma função nova que eles adicionaram aqui. É de foto no escuro, né? Quando eu venho aqui em Super Noite, é um modo que ele utiliza bastante da longa exposição para melhorar as fotografias. Funciona, funciona. Mas assim, se você ver esse aplicativo aqui, cara, você não bota fé nele não, bicho. É um aplicativo que precisa de moda de otimização. As fotos saem boas até, só que na maioria das vezes, você vai notar que não tem aquela mesma estabilidade de um smartphone com a MIUI da Xiaomi. Isso é muito importante de mencionar. Outra coisa também é que ele merecia gravar vídeos em 4K. O Redmi Note 11 só grava vídeos em Full HD. Mas, ó, se eu gravar aqui em 2K, né? Se eu gravar em 2K, se eu gravar em 2K aqui no Redmi Note 11 em Full HD, parece que o Redmi Note 11 vai estar melhor. Vai, galera, tô fazendo um teste aqui na câmera frontal. O Infinix Note 12 Pro. Tô achando até estranho a captação do Redmi Note 11 aqui, mas é porque a frontal dele realmente não tem uma qualidade tão agradável assim. Eu gravo em Full HD enquanto o Infinix faz 2K. E olha só a qualidade, bicho. Rapaz, comentem aí o que vocês acharam. Essa aqui é a qualidade da câmera traseira. Da mesma forma, o Infinix grava em 2K, que é o Redmi Note 11 somente Full HD. Pelo menos a qualidade de áudio, eu já fiz os testes aqui no Redmi Note 11, é um pouco melhor. Agora, de vídeo, cara, o Infinix tá muito bom. Agora, diga você aí se pra você também tá melhor. Gravando aqui agora na câmera traseira dele. São 50 megapixels da Samsung e gravam em 2K. Qualidade muito boa. E só pega e não tem a câmera wide, né? Mas é um aparelho com a câmera boa sim, tá? Dá pra perceber que a Infinix fez um trabalho bacana nesse carinha aqui. Só não tem a câmera wide. De resto, dá pra aceitar. Olha só, galera. Gravando aqui na câmera frontal do Infinix Note 12 Pro. Cara, é muito legal ver que é um aparelho desse custo-benefício todo. Que grava em 2K na frontal com essa qualidade. E eles melhoraram muito, né? A qualidade final com questão de exposição. Tô vendo aqui que tem um rastreamentozinho de rosto. Claro que não tem foco, né? Na câmera frontal, mas é legal ver que ele tá rastreamento o rosto. Porque se eu fizer tipo isso aqui, ó. Ele vai saber compensar. Vai estourar um pouco o céu. Mas vai compensar o meu rosto pra não ficar estranho. Meu amigo, o bagulho é bom, viu? Até porque tem um detalhe muito importante. O Redmi Note 11 tem um conjunto de câmeras mais agradável, né? Tem câmera principal, tem câmera wide. Câmera macro, câmera de modo retrato. Isso tudo agrada todo mundo, cara. Ninguém vai deixar de elogiar um aparelho que tem todas essas câmeras ao seu despor, né? E a frontal também, tá, galera? Tem 16 megapixels, mas eu comparei ali com a própria câmera do Redmi Note 11. E não achei muita vantagem, assim, nossa, tá bem melhor. Tá praticamente a mesma coisa. E às vezes o Redmi Note 11 tem uma fotografia mais estável, né? Não treme muito. As cores estão mais balanceadas. Enfim, eu acho que esse aparelho tem tudo pra dar certo. Só precisa de mais otimização de sistema. Até porque tem gente que ainda vai preferir comprar ele ao invés de um Redmi Note 11. Por quê? Um Redmi Note 11 aí, no mega saudão do Ali, vai estar na casa dos R$ 880, R$ 900. Ele aqui vai estar custando uns R$ 900, R$ 930. Por menos de R$ 100, pra você ter mais desempenho, muita gente pode preferir o Infinix Note 12. Até porque ele já vem de fábrica com 8 GB de RAM e com expansão de 5 GB a mais que o aparelho dispõe. Com a sua ROM, né? O seu sistema, ele pega 5 GB e transforma em memória RAM. Isso é muito da hora de mencionar. Pouca gente tem falado. Ah, e detalhe, galera. O sistema de som dele tem certificação DTS, né? Como eu já mostrei pra vocês, a qualidade é boa. Ele tem um modo aqui, galera, de Arena, que ele meio que liga um modo gamer aqui pra rodar os games. É bem bacaninha, né? Mostra que o sistema tá tentando melhorar, né? O sistema da Infinix. E assim, pra muitas pessoas, ele não vai ser melhor que o Redmi Note 11 em questão de modo geral no custo-benefício, né? Só que muitas pessoas vão querer comprar ele só por conta do desempenho. E vocês veem que ele é um aparelho redondinho, né? As câmeras funcionam bem, não são aquelas coisas... Nossa, o Rui Pilantes que a gente vê em outros aparelhos de marcas chinesas. Por isso que a Positivo investiu nessa marca e tá trazendo pro Brasil. Porque é uma marca que tem potencial e a gente que é entusiasta de tecnologia fica... Nossa, fica vidrado, né? Me fala a verdade. É muito da hora ver uma marca nova chegando no mercado com o diferencial que a gente mais gosta e que é o custo-benefício. Um aparelho por menos de mil reais com um processador tão bom desse. Ele é o mais barato, galera, do planeta com esse processador. A Realme lançou smartphones com esse processador, mas custa aí 1.500 reais. Aqui é menos de mil reais e é um aparelho super redondinho. Eles tiraram aí a câmera wide, tiraram algumas coisas pra justamente baratear ele e focar mais no desempenho. Isso é muito da hora de mencionar. O Infinix Note 12 tem potencial, sim, mas fica a critério. A gente fez até umas comparações diretas com o Redmi Note 11 pra mostrar pra vocês, pra quem tem a dúvida se realmente há uma diferença grande entre eles. E muitas pessoas que vão querer desempenho vão preferir ele ao invés do Redmi Note 11. Vai por mim, eu sei que muita gente tá pensando já assim. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal caso seja novo e ativa o sininho de notificações. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo falando do Infinix Note 12. E, enfim, tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Tamo junto. Fui.